Amigos, estamos falando com o Tony Garrido, que veio para a Pelada do Arlindo Cruz também. E aí Tony, como é que é a Pelada para você? A Pelada para mim é nuazinha, como tem que ser. Nudinha, bonitinha, cheia do desenho. Eu sou um fanático com Peladas. Ando duas, três horas para jogar uma Pelada. Amarradão e volto como se o meu dia realmente tivesse sido renovado para jogar Pelada. História bacana de Pelada? Ah, tem que ir lá na minha, que é ali na Barra. A Pelada do Carlinhos Cortágio, que tem muitas histórias também. Tem muitos ex-jogadores de futebol, gente joga com o maior respeito lá. Tem o maior carinho pela galera que já jogou, pela galera que joga, que está passando pelo clube, vai muita gente lá. E mortais, que nem eu, assim, que gostariam de jogar bola um dia, de ter habilidade para jogar bola um dia, ali tem a oportunidade de jogar com os caras que são muito solícitos, né? Imagina, a gente não joga nada para ver. Mas lá tem uma coisa legal que é o seguinte, são vários times que são formados no final do ano, como por exemplo, o Jogo Aonde. Jogo Aonde é um time que surgiu, tinha um cara que foi na Pelada, não sei o quê, aí reclamou uma vez de um ex-jogador de futebol. Esse ex-jogador de futebol ficou muito bravo com esse cara, chegou para ele e falou assim, Meu irmão, tu já jogou no Maracanã lotado, rapá? Tu já fez gol em final de brasileiro? Tu já vestiu a Maralinha? Meu irmão, tu jogou aonde? A partir disso a gente criou um time, Jogo Aonde? O nome do time é Jogo Aonde, com uma interrogaçãozinha. É o time de todo mundo que chega lá, te ensinando muita marra, vai jogar no Jogo Aonde. Pra saber onde é que ele jogou. Muito legal. Assista aí no sábado, leio sempre, né? Assista no blog, leia no jornal A Pelada Como Ela É. Sou amarradão, sou fanático. Estou sempre lá. Valeu.